Pessoal, eu sou o Henrique, da Estela Dourada Terapias, e tô aqui pra falar sobre um assunto bem simples, bacana. Esse vídeo é mesmo um bate-papo, né? Não é pra ensinar nada, mas é até meio que divertido, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente tá num mundo onde a internet tem uma grande força. E nisso a internet tem uma grande força, né? Vídeos no WhatsApp, YouTube e tudo mais. Mas a gente vê que tem bastante gente que, meu, parece que tá despreparada pra fazer o que tá fazendo, mas tá fazendo mesmo assim. Porque, meu, não existe aí muitas regras que deixam uma pessoa desconfortada a ponto de ela achar que ela não tá preparada pra fazer alguma coisa ou que ela não pode fazer de acordo com algum tipo de lei. Então é uma várzea, na verdade, a internet, né? Então, pegando o gancho nesse assunto, né? É por isso que a gente também tá nessa de fazer vídeo aí e tentar contribuir de uma forma. Então, nossos vídeos são amadores. Logicamente, a gente não tem uma produtora por trás do vídeo que edita o vídeo. Deixa ele lá com os melhores trinques, assim, pra que todo mundo possa ver, se apaixonar. Igual a gente conhece diversos canais aí, que a galera tem uma preparação, assim, que você vê que é fenomenal. Então, nós, na Estela Dourada, fazemos vídeos amadores, tentando contribuir de alguma forma pra um bem maior, tendo orientações básicas e simples pras pessoas que buscam esse tipo de assunto, correlacionado à espiritualidade, no caso do gênero que a gente se refere. Então, pelo fato do nosso vídeo ser amador, né, a gente tá aí como uma pessoa, né, como uma galera que quer só contribuir, quer só fazer o bem. Então, quem segue a gente, quer ver o vídeo, vai entender que o nosso vídeo é um vídeo amador, mas que a gente tá tentando contribuir de alguma forma. E isso é interessante. É interessante que a gente já mostra que, meu, a gente tá aqui, a gente é humano, a gente tá querendo ajudar. Não adianta vir querer só criticar ou olhar pro negócio e falar assim, nossa, que lixo, né? E eu vou dizer, não é tão lixo assim, porque eu também vejo muitos vídeos no YouTube e vejo que tem algumas coisas que não fazem sentido nenhum, mas tá ali. E, de um certo modo, esse é o segundo ponto, tá ajudando alguém em alguma pessoa que, por algum motivo mesmo, pra quem a gente vê que, às vezes, tá falando alguma coisa que não faz sentido ou que a forma que ela tá expondo ou a preparação do vídeo faz... Você fala assim, nossa, que merda é essa? Mas, de um certo modo, e a gente pode estar incluso nesse tipo de comentário, nós não somos perfeitos, mas, de um certo modo, cada vídeo, cada informação que é passada tá contribuindo pra orientação de alguma pessoa. A gente não tem noção, a gente não faz menção do quão longe pode ir esses vídeos. Quantos anos esses vídeos ficariam no mar e a pessoa que, às vezes, tá ali desorientada vai ver e vai falar, poxa, isso vai me ajudar. Então, por mais que, às vezes, a gente pense que alguém tá fazendo alguma coisa que é um lixo, que ela não tá preparada pra aquilo que ela tá fazendo, pra alguma outra pessoa isso vai servir, vai ser útil. Então, tem aí muito mimimi negativo, né, de crítica, mas, ao mesmo tempo, tô tendo a dizer que tem um lado bom nisso tudo, tá? De um certo modo, é útil pra alguém, tá? Então, é esse bate-papo aí pra mostrar que nós fazemos vídeos amadores também, nós também podemos errar, concordância, português, ou falar alguma coisa que não faz sentido nenhum, mas, pra gente faz sentido muita coisa, muita das coisas, e é com base nas nossas experiências diárias, nossas experiências aí, nos nossos anos de vida na espiritualidade, e, pra alguém, nem que seja pra uma pessoa, isso vai ser útil, de alguma forma. Então, é isso, gratidão por ter me ouvido, paz, luz e muito boa sorte pra vocês. Achei!